E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é André e galera, Games of Sheerhood é um explosivo jogo de ação para 1 a 4 jogadores ambientado em uma recriação do mundo de Robin Hood. Essa demo está disponível na Steam e caso esse vídeo e o gameplay tenha despertado o seu interesse, eu vou deixar um link da página do game no primeiro comentário desse vídeo. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, inscreva-se se você não for inscrito, e isso ajuda demais. E sem mais delongas, bora jogar. Aqui a gente pode escolher entre 4 jogadores, temos um arqueiro, um lendário arqueiro. Temos aqui a Miriam, que ela ataque com a daga. Esse cara aqui, ele dá ataque carregado, que causa mais dano. Um ataque pesado, né? E esse cara aqui, ele dá ataques rápidos com punho. A gente vai com o arqueiro. Vamos lá, selecionar. Podemos ver a habilidade do arqueiro. Bora. E aí, ele estava preso. Vambora. Vambora. O jogo tá bonitão, hein? Floresta de Sherwood. Chega ao quartel general da resistência. correr um pouco mais rápido. Tem que correr um pouco mais rápido. com o shift a gente passa por esses obstáculos. Ah, com R a gente mira. você. Eu digo, eu digo, eu digo, eu digo, eu digo, eu vou por você. Eu vou por você. Ah, nós estamos próximos. Use o gancho para deslocar com o estilo. Interessante, hein? Tá interessante, mano. Com Shift, com Ctrl, ele bloqueia. E com Shift, ele dá um... Ele dá uma esquiva. E aí, galera, como é que tá? Tudo beleza? Devolva resistência e dinheiro para você coletar para aumentar o seu poder e ativar um ponto de controle. Mas como é que coloca? Não tô sabendo como é que coloca dinheiro aqui, não apareceu nenhum botão. Acho que a gente não pode colocar ainda, né? Acho que não. Vamos seguir aqui. Tem mais uma galera aqui. Tirolesa. Tem que juntar mais dinheirinho, né? Eu nem olhei se a gente tem menu, depois eu vou dar uma olhada aqui. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Ativa o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Estamos quase chegando nos 3 mil inscritos. Só falta 400. Ajuda nós. Vamos ver se a gente tem menu. Mas por enquanto não tem nada, mano. Vamos aqui no lugar aqui. E aí, galera? O jogo tá bonitão, né, mano? Deve ser a árvore que eles estavam falando. Vestido aérea. Ai. Qual é? O que fica te mantendo? O que acontece? Não é bom. é o nome de todo mundo cara Eita deu até uma travada aí avaliação de confronto se receber um de você ali cara a gente pode destruir as coisas aqui para ver se acha alguma coisa né e até moedinhas ó moedinhas mano o grande Carvalho e é tá dando umas umas travadinhas né mas é uma demo né é uma demo e flechas estreladas e flechas brilhantes de Robin Robin cria sua salivada de flechas estreladas e as armas dispara contra os inimigos para causar muito dano e tem que ter ensinando a gente e aí e aí e agora abriu algumas coisinhas ali ó isso aqui treinar esse aqui e isso aqui faz o que e a gente pode comprar e Deus comprar artefatos estão bloqueados é claro que vai estar tudo bloqueado né uma demo aí qual que é o outro que a gente tem e mais um aqui e aí e isso aqui são as habilidades dele ó só que as outras aqui não tá ativas ainda né beleza selecione a missão vamos lá e aí e o dois isso aqui é de onde a gente veio né um lado dois missão três média pública começar missão e a gente está procurando um jogo e a missão começa em 48 ah tem isso aqui ali ó e aí e aí e aí e aí e aí se quiser ajudar o canal deixe seu like seu comentário ativa o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais a gente está quase chegando aos 3 mil inscritos só falta 400 ajuda nós bora e no caso é para até quatro jogadores é mas como é uma demo não vai achar tanta gente assim a galera pescando mano a galera pescando aqui mano o que que é isso acha a gelinha em a gelinha para chegar lá embaixo eu posso usar um dia sem nenhum letal traços em me eu te sentir eu quase moro de duas vezes hoje a hora de dar para o charme carlos carlos hooray shimmy die Hum, a gente quase morreu aqui, hein? Muito cuidado, eu aprendi a bloquear, eu vou quebrar isso aqui pra gente pegar moedinhas. Como é que desliga? Acho que esse X, quando ele pede pra apertar o X, é pra gente recuperar a vida, né? Parece que é, eu perdi a minha vida ali. Ai, nossa senhora. Oh, meu Deus, eu apertei ali pra dar uma esquiva ali e acabei caindo. Não sei se compensa muito eu quebrar isso daqui, né? Eu tô achando que nem parece que nem compensa, vamos embora, vamos partir. Ah, agora detonamos, hein? Agora detonamos, hein, mano? Nossa, vamos usar uma galera aqui, ó. Tem mais outra ali, ó. Um negócio aqui. tem balzinho hein tem balzinho hein temos um item que a gente não tem menu mano não tem para que não esque a e não é esse que o menu mano usou negócio aqui e flecha carregada para viajar a velocidade da luz no social gráficos a isso aqui é a configuração do jogo bora a gente pode carregar uma flash aqui bora se quiser ajudar o canal deixe seu like seu comentário ativa o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais lembrando que a gente tá chegando aí nos três mil inscritos só falta quatrocentos ajuda nós e aí tá nós o bicho grudo gritou ali legal hein mano e vou sim para nós e tampou o gol e aumenta o limite da vida para finalizações eu tô no labirinto aqui mano esse prisma foi designado por centenas de pessoas onde estão os prisioneiros? eu tenho a sensação que eles lutam nossos oponentes aqui são diferentes do que nós lutamos em Loxe eu acho que esse cara nem ia cair mano Será que temos alguma coisa aqui pra nós? A gente não passa. Aquilo ali dá escudo pra eles, mano. Negócio ali. Tem nada. Alarme falso. Ah, essas caixas também dão vidinha, ó. Elas dão vidinha e dão dinheiro, então é bom quebrar sim. Tem uma galera aqui. Salvamos mais uma pessoa. Tem que esperar ali. Ver o que que ela ia falar, né? Verradura dourada aumenta a chance de causar crítico. A gente pode trocar. Trocar nesse daqui. Só podemos usar quatro, né? E dois estão bloqueados. Ah, personagem específico. Não é qualquer personagem que quebra ali. Aquilo ali, não. É interessante jogar, hein? Como você está guardando, Tug? Eu tenho meio de um barulho de ale, para chamar isso em seu dia. Não estamos tão difíceis, não é? O que é isso? O que é isso? Estão ficando bom nisso aqui, hein, mano? Ele tem suporte a controle também, né? Eu tecei o controle aqui, apesar de eu não ter gostado muito. Mas ele também tem suporte a controle. Detonamos. É nóis. Nível A. Por enquanto está fácil, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza, cara, que não vai ficar tão fácil assim. Vai ter que precisar... Operativo vai ser 10 nisso daqui. Esse aqui é pelo forte. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Não vai ter nada ali, não. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais desse Conferindo a Demo. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito, isso ajuda demais. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu, é nóis, tamo junto. Um grande abraço a todos. Obrigado.